Olá pessoal o vídeo de hoje são três maneiras de você acessar o modo de segurança no Windows 10 vamos assistir bem pessoal então começar pela primeira a gente vai vir aqui iniciar configurações atualização de segurança a recuperação e aqui o botão reiniciar agora E aí ele abre essa tela aí clicamos em solução de problemas restaurar o PC ou ver opções avançadas aqui opções avançadas e depois configurações de inicialização alterar o comportamento de inicialização do Windows feito isso ele abre essa tela onde ele fala reiniciar e para alterar as opções do Windows como habilitar modo de vídeo de baixa resolução habilitar modo de decoração habilitar log de inicialização habilitar modo seguro desabilitar posição de assinatura de driver desabilitar proteção antemora de inicialização antecipada desabilitar a rende reinicialização automática durante falha do sistema aí clicamos reiniciar feito isso nessa tela escolhemos a opção 4 você aperta o número 4 do seu teclado habilitar modo de segurança se você quiser modo de segurança com rede então aperte o número 5 habilitar modo de segurança com rede ou se você quiser habilitar modo de segurança com prompt de comando aperte o número 6 para as outras opções você aperta o número do teclado conforme a opção que você deseja então aqui como o caso é habilitar modo de segurança então vou apertar o número 4 então e no caso a gente faz o login porque está automático tá se não tivesse deveria fazer a inserção da sua senha e aqui veja já estamos no modo de segurança ok então fiz tudo o que eu precisava fazer por aqui é só reiniciar o computador que ele volta ao normal e aí e aí Obrigado. Pronto. Dois. Aqui eu posso fazer assim. Iniciar. Desligar. Quando eu for pressionar, clicar aqui no reiniciar, vou segurar o shift, clico reiniciar. Posso fazer isso de outra forma. O botão direito no botão iniciar. Desligar ou sair. Shift e reiniciar. Aí fica o modo que você ache mais fácil fazer o procedimento. Então, segurando o shift, clico no botão reiniciar. Ele volta para essa tela. Escolho solução de problemas. Opções avançadas. Configurações de inicialização. Reiniciar. Escolho a opção 4. Habilitar o modo de segurança. Habilitar o modo de segurança. Estrela. Atenção. Encerramento. Guarda o modo de segurança. Estrela. O fogo do sistema eminorado. É caralho, as principais,hesitó. Conferência. Neste, o esco. Atenção. Já estou novamente no modo de segurança. E para sair, novamente, botão iniciar, ligar, desligar, reiniciar. E para sair, novamente, botão iniciar. E agora, terceiro, a gente pode fazer assim. Lembrando sempre que fica mais fácil para você. Sabe aquela tecla do Windows no teclado? Você aperta ela e aperta a tecla R. E aí, ele vai abrir essa janela chamada Executar. Aí você digita msconfig. Aqui, você tem um... Pode fazer assim também. Clica aqui do lado. msconfig. E ele abre a tela. Então, do jeito que você achar mais fácil. E agora, clicamos na aba Inicialização do Sistema. E selecionamos, marcamos essa opção chamada Inicialização Segura. Deixa marcado a opção Mínima. Clica OK. Se você precisar de rede, você marca aqui. Então, vou deixar aqui do jeito que está. Inicialização Segura, Mínima, OK. Como eu quero fazer agora, clico em Reiniciar. Se não, eu sairia sem reiniciar. Terminaria o que tem que fazer aqui. E a hora que ele reinicializasse, ele voltaria no modo de segurança. Então, clicando em Reiniciar. E aí, eu vou fazer. E aí, eu vou fazer. Já estou no modo de segurança. Só que aqui, fazendo desse modo, eu preciso voltar no msconfig. E desmarcar a opção, para que ele possa voltar normal. Então, depois que eu terminei de fazer tudo o que eu tenho que fazer aqui. Vou de novo lá no teclo Windows IR. msconfig. Inicialização do Sistema. E desmarco a opção Inicialização Segura. Clicou OK. Clicou OK. Reiniciar. E desmarco a opção Inicialização Segura. E desmarco a opção Inicialização Segura. Emclick. e aqui já voltou normal pessoal isso aí obrigado se você gostou desse vídeo dê um like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal para você ter acesso aos novos vídeos agradeço por ter assistido e até mais